Como saber se a carne moída está estragada? Conferindo a carne. Veja se ela ficou acinzentada ou com uma cor marrom sem vida. A carne fresca sempre será vermelha. Mas é normal que existam alguns pontos marrons no meio. Afinal, ela é retirada de diferentes partes da vaca. Quanto mais tempo se passa. Mas a peça ficará acinzentada. Se o pacote estiver mais cinza do que vermelho ou marrom. É melhor jogar tudo fora. A carne embalada industrialmente costuma ficar marrom no centro. Por conta da falta de oxigênio. Cheire a carne. Uma peça fresca sempre terá um cheiro forte. Mas é possível perceber o odor de podridão quando a carne está começando a deteriorar os gases das bactérias são responsáveis por esse cheiro. Caso o odor esteja muito forte. É melhor descartar o alimento. Muitas bactérias causadoras de doenças. Como a salmonela. Não emitem odores e podem ser encontradas na carne fresca. Por isso. É importante cozinhar bem a carne. Caso não se sinta confortável em consumi-la. Jogue-a fora. Toque na carne e veja a consistência dela. Pressione-a levemente com os dedos e ela deve se separar em alguns pedaços. Se ela estiver grudenta ou com textura pegajosa. Provavelmente está podre. Sempre lave as mãos antes e depois de manusear a carne crua. Evitando a contaminação do alimento e das superfícies. Confira o prazo de validade da embalagem. A carne pode ser utilizada até dois dias após o prazo do fabricante. Portanto. Confira o calendário antes de cozinhá-la. Se ela estiver velha. Jogue-a fora. Armazenando corretamente. Armazene a carne crua na geladeira ou abaixo de 4 graus Celsius. Quando crua. Ela pode ficar fora na geladeira por até duas horas. Ou uma hora. Se a temperatura ambiente estiver acima de 32 graus Celsius. Se vai levar mais do que esse tempo para cozinhá-la. Guarde na geladeira. Se não pretende cozinhar a carne tão cedo. Congele-a. Cozinhe a carne dentro de dois dias do prazo de validade. Mesmo que a armazene na geladeira. Ela só vai manter o frescor até a data de validade da embalagem. É importante prepará-la até a data. Para evitar o desperdício. Guarde a carne no congelador por até 4 meses. Mantenha a embalagem dela. Com a data de envase visível. Se possível. Tire todo o ar antes de congelá-la. Em alguns casos. Pontos brancos congelados se formarão com o passar do tempo. Corte-os. Se eles forem poucos. Caso a carne fique muito branca. Jogue-a fora. Descongele na geladeira ou em uma bacia com água fria. Retire a carne do congelador um ou dois dias antes de usá-la. Para poder descongelá-la corretamente. Se não quer esperar os dois dias. Coloque-a em uma bacia com água fria por 30 minutos. Descarte a água e repita. Até que a carne esteja pronta para ser cozida. A carne descongelada na água precisa ser cozida imediatamente. Nunca deixe a carne descongelando em temperatura ambiente. É possível usar o micro-ondas para descongelar a carne. Mas elas precisarão ser cozida imediatamente para evitar contaminação. Cozinhe a carne até 70 graus Celsius antes de armazená-la ou consumi-la. O único modo de matar as bactérias naturais da carne é cozinhando-a bem. Use um termômetro de carne para checar o ponto interno dela. Armazene a carne cozida na geladeira ou no congelador. Ela pode ficar na geladeira por 7 dias sem problemas. Se vai levar mais tempo para consumi-la. Congele-a por até 8 meses. Lembre-se de usar um potinho com tampa.